Hoje oficialmente está inaugurada a Truck Field aqui em Cascavel. E olha só os comandantes dela, o Mauro e a Gisele. Como vão? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá bom. Olha só, como foi a ideia, como surgiu a Truck Field aqui em Cascavel, Gisele? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Nós sempre gostamos muito da marca, é uma marca de muita qualidade, muito conforto. E nós estávamos buscando por franquias quando surgiu a oportunidade de colocar a Truck Field e na hora a gente deu ok e falamos, vamos sim, vamos montar em Foz e Cascavel. Então vocês têm as duas lojas, lá em Foz e Iguaçu e agora aqui em Cascavel, né? Isso, em Foz e agora em Cascavel. Mauro, tá feliz com essa aquisição de uma franquia também? Sim, sim. A gente busca trabalhar com marcas, com produtos que tenham realmente uma qualidade. Nós temos também a Imaginário lá em Foz e Iguaçu e a Truck Field veio a somar pra gente. É um produto excelente mesmo. Estou adorando usar também, né? Eu também estou usando. E eu sei que, por exemplo, a Truck Field tem vários eventos aí. Então a gente pode esperar bastante coisa interessante por aí, né? Isso, isso. Existe a Corrida Truck Field Run Series, que já tem 60 corridas ao redor do Brasil. E estamos agora organizando já em Foz e Iguaçu, vai ser agora 9 de dezembro. Estamos organizando o Experience, que é um evento que é tipo uma aula gigante pra mais de 500 pessoas que nós vamos fazer no vertedouro ali no Miranda Itaipu. Outro estamos negociando talvez no Gramadão ou no Mirante lá do Marco das Três Fronteiras. A gente está vendo o Marco das Três Fronteiras ali fazendo aula. Coisas grandes, né? Coisas grandes, Foz e Iguaçu. E a gente quer trazer também isso aqui pra Cascavel. Estamos negociando já com o Shopping, fazer uma corrida. Que parece que o Cascavel tinha também uma corrida. A gente está negociando o Shopping pra corrida do Truck Field ser oficial. Então temos outros projetos aí. Estamos fazendo parceria com algumas academias em Cascavel também. Pra gente fazer aulas, apresentar os produtos, fazer sorteios. E trazer mais aí pro pessoal de Cascavel conhecer mais. Agora vamos falar um pouquinho com a mulher sobre moda. O que você acha dessa coleção Outono e Inverno do Truck Field? Porque assim, tem cor e as pessoas têm que ousar um pouquinho também na hora de malhar, né Gisele? Com certeza. A Trek, ela consegue unir tudo isso, né? Que é o conforto, a tecnologia, o estilo, né? E a nossa coleção está linda, está com bastante estilo. É verdade. Pra quem gosta de moda, pra quem gosta de conforto. Eu acho que é a opção certa, né? Com certeza. Agora, uma coisa. Que cor você mais gostou dessa coleção? O bordeaux ou o verde? O verde militar. Também gosto mais. Então, dicas pra vocês também? O Truck Field inaugurado aqui em Cascavel. Só falta você passar aqui no Shopping JL e conhecer de perto. Parabéns pra vocês e muito sucesso pra loja. Obrigada, Thiago. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.